E aí E aí E aí E aí E aí é boa ele já um porra aí cara a alegria do estilo e olha a alegria do estilo e no no clube do amigo isso que é bonito de ver destino da liquid cara isso que é bonito de ver nesse time da liquid cara foda velho foda é outro lance da E aí a Ana que recebeu né amiga da lei ela falou pô Gal vem entregador aqui falando que tá com duas caixas é uma pra você e uma pô lanzoca ela falou que ela zoca aí eu falei assim porra mano pode pegar as duas aí eu pensei direito falei não pô fala que aqui só mora o Gaulês né humilde né humilde tá aí ó cai o golfe o ó ó hum hum essa molotov ela esparra legal olha aí tá esparrando tudo o Bartim cara olha aí tome então nossa o cara ainda morreu pro Bartim cara com o Bartim é rápido né velho porra o cara deve tá se sentindo porra um merda né né ah mas pô Gal eu sou apaixonado naquela megera mas eu não vou falar com ela porque eu não tenho chance cara o problema não é você não ter chance o problema é você não falar tá ligado porque depois que você falou e provavelmente você vai falar e ela vai acabar com você você vai seguir livre leve e tranquilo sabendo que você falhou mais uma vida de novela o pessoal um salve viu vida de novela é a Maristela ela é a pique né é o que é é a Agatha 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 é muito cachorro cara G2 né por isso que é G2 se fosse usar seria só G é então e o G3X hein será que volta a rondinha? volta né é a gente tá com uma gaming house num país fresco é? é Big e Big é eu não corri não abalo pirulito abalo nossa ele fica jogando pros lados mano tô me sentindo a ver a 0 nation nos campeonatos vêm só apanha que alastra cara isso aqui calma tá passando só que ó ó ó ó como é que tá o do mal o problema é que se o cara vier por baixinho aí ó aí 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 toma Toma, toma, opa, calma, 4x5, deu um HS, mas não foi um HS muito, né, ó, toma, o cara, o cara passou e falou, acho que eu vi alguma coisa, aí ele voltou e falou verdade, eu vi alguma coisa, porra cara, que maluco burro, porra, você viu o cara, o cara, velho. PC, a gente gosta do CS, porque a gente quer operar alguém, a gente quer matar um cara e chamar de newbie, não é pelo CS em si, é pela adrenalina, ó lá, o cara já morreu, você tá jogando, Bumbla, olha aí, Bumbla, olha aí, tá vendo, é tudo pelo alaço, você dá, olha, o gargula é muito, muito, muito bom, né, velho, a rapaz, beleza, 2x2, e olha o espaço que o taquinho ganhou, tá na mão do taco, Tá na mão do taco, ó, 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 que beleza, uma em cada, tá aí, ó, deu o Brasil, que beleza. Cara, a gente é leão do favoritismo, exatamente, ó, o Phelps, o Phelps, ora, ele me dá uma preocupada, ó lá, tá vendo, o Nitro, o cara, ele foi pro Valorante, achando que ia ser mais fácil, Chegou lá, ele falou, porra, cara, se eu preciso ler, o jogador de CS, que eu me incluo, ele não quer ler, nem se a notícia é grande, cara, eu não vou gastar meu tempo lendo uma notícia grande, Eu nunca li um patch note de atualização, o jogador de CS, ele é bom, porra, cara, ele não é bom não, cara, né, se ele fosse ruim, ele tava jogando outro jogo, Porque eu não preciso falar nomes, mas o jogador de CS, ele é bom, né, e aí, ele é bom, porém, ele é o que? Vagabundo, cara, vagabundo, Se ele quisesse estudar, ele tinha virado cientista, ele tinha virado astronauta, ele tinha virado médico, ele tinha virado engenheiro, Ele tinha virado um monte de coisa que precisa estudar, né, o cara do CS, ele é bom, ele não é inteligente. Gente, hoje, ele não deu sorte, viu, velho, porque vários... Ah, não, quase matou cego, vamos, Taquinho, brilha, brilha, Taquinho! 1x1 Ele tem tempo. 7 segundos pra trabalhar. Ó, ó a movimentação de... É, movimentação de... Como é que é o nome que ele fala, mesmo? Fala dele! Que isso, cara! Que beleza, hein, velho! Que pena que tá tão bem, viu, Gal, que pena! Ah, louco, viu, joga muito esse tal de taco aí, velho, be campeão de Major. Porra, ele faz o entra, ele faz o clutch, ele faz, olha... É um negócio, velho, que eu olho e eu falo assim, hoje que eu crio conteúdo, né? Cara, eu só compro um jogo de mais de 200 reais se eu tiver louco, cara. É um absurdo a gente ir, e tipo, porra... Liga pro Fallen, porra, mano. Dá até pra... Eu falo pro Fallen todo dia, né, velho? Mas sobre outros assuntos, velho, sobre outros assuntos... Gringo jogando com o BR, e BR jogando com o gringo, vai dar merda pra caralho. Ah, mas você fez o Steel e o Tarik saí do MIBR, tava uma merda aquilo lá, cara. Ah, mas você agora tá falando que o Fallen não deu certo... Tá uma merda isso daí. Ah, mas o Junior... Tá uma merda aquela porra também, tá ligado? Então, esse lance de você fazer brasileiro e gringo jogar junto, pode ser maravilhoso, só não funcionou, tá ligado? Ah, mas e o Taco na Liquid? Também não funcionou, cara. Se funcionasse, tava lá até agora. Nunca funcionou, cara. Nunca. Ah, e o Cold não funcionou também, cara, né? Ah, mas o Fox, o Fox é Tuga. O Fox é Tuga, e Tuga é Brasil, cara. Tuga é Brasil, né? Não, vou te falar agora, o DM, só no começo, né, da sua coordenação motora, depois que você tá jogando legal já, não precisa dar oito horas de DM. E tem gente que faz isso, viu, Gal? Então, cara. O cara dá nomes, não, mas tem gente que passa o dia inteiro no DM achando que, meu, vai virar o Einstein de repente aí. Mano, você já é burro, cara. Não tem que fazer, não. Inclusive, Gal, não tenho vergonha mais de falar, o que nessas viagens de CS que a gente fazia lá pelo Centro-Oeste até aqui pra São Paulo e tal, o que eu já não fiquei em motel com a rapaziada, Gal? Porra! É, era, porra, um negócio diferente, viu, Gal? É? Era diferente, mano. A pessoa, eu tirei foto com umas mulinhas, e aí chegou uma outra mulinha que saiu de dentro do consulado americano. Aí, ele, pô, Gal, posso tirar foto? Pode. Aí, ele tava ligando o celular e tal. Eu falei, e aí, mulinha, vai pra onde? Cara, sei lá, né? Estados Unidos é grande, cara. Nova York, Los Angeles, Seattle, Minnesota, Calorina Norte, Dakota, Massachusetts. Aí, eu virei e falei, vai viajar pra onde? Aí, ele falou, eu vou pros Estados Unidos. Aí, eu falei, eu também, cara. Eu também. Sabe aquele final de relacionamento? Você fala, ah, então, porra, mas vamos pelo menos aí ter uma política de convivência boa, tal, não sei o quê. E aí, de repente, vocês ainda tão morando na mesma casa. E, pô, cara, você tá ali lavando. Você fala, cara, eu vou lavar os pratos, coisa que você nunca fez no relacionamento. E aí, a Megera já fala, olha ele, olha ele. Dá uma alegria. Só que aí, você vai lavar o prato, você quebra o prato, você escorrega. Aí, já acabou. É mais ou menos o que acontece aqui, tá ligado? Eles tentaram começar legal. Tava legal, começaram legal. Mas aí, na primeira merda que dá, acaba tudo de novo, não é? Que os caras tão girando com calma, achando que a gente já tinha ganho espaço no Bombeá. E, realmente, a gente já tinha ganho espaço moral no Bombeá, né? Agora, a gente ganhou esse espaço real, plantou a C4. O Ato tá esperando, ele vai morrer aí, provavelmente. Matou os dois, pra nossa alegria. Conseguiu duas kills aí pra gente, enfileirou os dois. Achei que os caras ia entrar mirando ele, dando bracinho, bracinho. O Né, beleza, 14x11. Porra, que beleza. Tá, nossa, não vejo a hora de acabar esse campeonato e ir pra casa. Nossa, não vejo a hora de mudar de time. Nossa, não vejo a hora desse time mudar de jogador. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? E o Fallen tá lá, ó. Tá lá, jogando CS, ó lá. Se divertindo, fazendo quatro kills. Tá lá, cara. A expectativa do The Last Dance é Fallen, Cold, Fer, Taco, Fênix e Zelão juntos. Talvez a realidade do The Last Dance seja juntar os quatro patetas pra uma última patetada, né, velho? Continue firme aí que, mano, vai dar certo de uma hora. Salve! Vai Sampaio Correa. G, 3, X... Salve, Sampaio Correa. São Luís do Mar... Do Mar... Caramba. Olha... Que isso? Porra, o que que aconteceu aqui? Tava 4x2. A C4 tá vindo. Vai dar tempo. Ele esperou o cover. Tava... Meu, meu Deus. Ele não plantou. Ele não plantou. Ele tava com a C4 dentro do boom. Que que o... Mano, o que que o cara... O que que aconteceu nesse round? G, 3... Com 5,6 milhões de reais, Liminha, você compraria o passe dele, do Hobbs? Mas nem ferrando. Ué, o que que você faria com esse dinheiro, Liminha? Nossa, acho que eu pararia tudo e é só comer e... Isso aí. Cara, quem gosta aí do trabalho do Liminha, é melhor não deixar ele juntar esse dinheiro, né? Porque é... E ele não se importa nem a língua que o cara tá falando. Ele vai virar e falar, você vai daqui, você vai ali, você vai fazer desse jeito, e é isso que eu quero, ou você está fora. E aí, você vai conseguir. Agora, você chega aqui, esses times, o treinador, é o cara que tem mais medo de ser quicado. Com razão, porque ele vai ser quicado se ele for contra o cara que é estrela do time. Então, o CS ainda é garoto nisso, tá ligado? Quando você chegar um treinador e falar, cara, ó, seguinte aí, Liquid. Professor, você joga fino, você cala a boca aí, ó. Você vai fazer assim, você aqui, ó, você vai fazer desse jeito. Parou a discussão, isso aqui não é crash, porra. Dá um tapão na mesa, e fala, porra, quem joga nessa porra aqui, ou quem não joga, eu que mando nessa caralha. E aí, os cinco filhos já olha para o lado, e fala, caralho, mano. Porra, agora o chicote estralou, velho. Agora, eu não vou mais poder reclamar, mãe, não estão fazendo a tática que eu quero, tá ligado? Isso aqui é para sair na neve, né? Se vier o frio, ó. Se vier o frio que eu estou esperando que isso daqui, porra, fodeu, né? Aí. Tá moral, né? Tá legal, né? Tá aí, ó. Abertinho dá, né? Abertinho dá, né? Tá, né? Não, fecha, fecha. Mano, eu acho que... Peraí. Cara... Esse... Esse GG aqui deve ter vindo errado, cara. O cara quietinho, que... Pô... O cara quietinho, que... 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 O cara quietinho, que...